Sabes que em Março, para compras superiores a 15 euros 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 Superiores a 15 euros O Lidl vai sortear 10 mil euros por dia 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 10 mil euros por dia E no fim, ainda vão sortear 50 mil euros 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 50 mil euros Em Março, só se fala do Lidl, 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 fala do Lidl Só se fala do Lidl Lidl? Lidl, fala do Lidl Fala do Lidl! Lidl, Lidl Fala do Lidl Fala do Lidl Eduarda Como se faz o Lidl Lidl Fala do Lidl Fala do Lidl Chién Sino Cuidado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma